Nos capítulos finais da novela Mulheres de Areia, uma participação muito especial é a do ator Paulo Gracindo, que interpreta um frei que celebra o casamento da Carola com Zé Luiz, né? Os personagens da Alexandra Marzo e do Irving São Paulo. Em 1993, Paulo Gracindo fez as suas últimas aparições na televisão. Ele faleceu em 1995, mas não trabalhou mais na televisão depois de 93, né? Ele fez Além desse Frei, desse padre, em Mulheres de Areia, a minissérie Agosto, fez também uma participação na novela O Mapa da Mina e um caso especial chamado O Besouro e a Rosa. Este, o seu último trabalho. Notícias do Mundo da TV e curiosidades como essa, acesse Observatório da TV. Um abraço.